Hey, liga o som, deixa o pancadão rolar Ô, liga o som, deixa o pancadão, quem vai cantar Cadê a galera aqui que curte conteúdo de influenciador, YouTube, rede social? Bora hoje trocar uma ideia Depois do funk aqui, ó, que é da minha época, dausaciano, 30 anos Botei o funk aqui pra gente poder conversar sobre um assunto muito, muito importante Pra quem é da internet, seja você, todo mundo tem hoje em dia Pelo menos a maioria das pessoas tem Instagram Muita gente tem canal do YouTube Ou criou um canal, se você for assistir o YouTube Você tem que criar um canal pra assistir as pessoas Então, você tem perfil no YouTube, você tem perfil no Instagram Você tem perfil no Facebook, que pra mim já morreu O papo de hoje é, influencie pro bem Hoje eu vou trocar uma ideia sobre como a gente vive Como que a internet vive hoje em dia, né? Como, sete fatos sobre vida real e vida digital Será que a internet hoje serve pra influenciar as pessoas? Ou a internet serve pra manipular as pessoas? Porra, eu tô tão coach aqui hoje, né? Coach nada aqui, é bem comunicação mesmo Gente, aquela perfeição da internet só funciona no feed Quem já viu aí aquele feed perfeito no Instagram? Que a pessoa tá desenhada e a vida real é diferente do que a gente vê na rede social? A mesma coisa a gente fala de efeito Mano, nem tudo na rede social é o que você tá vendo Tem muito efeito por ali, muito efeito, edição, Photoshop Eu uso Photoshop, quem não usa Photoshop? No mundo das hashtags, quem tem conteúdo reina na rede social A gente também sabe que nem toda localização é uma viagem pra Nova York, pra Paris Tem muito como é uma aqui, ali Muita localização fake, né? A gente vive uma era muito de fake news Fake life, né? Falta vida real nas redes sociais E por trás desse conteúdo ali Tem pessoas sendo impactadas E hoje eu convidei algumas pessoas Que vão sentar nesse palco aqui com a gente Pra conversar sobre vida real e vida digital Comentários ácidos Eu produzo conteúdo no YouTube Produzo conteúdo no Instagram E produzo conteúdo também num blog Que leva meu nome Eldogomes.com.br Tem 10 anos que eu Minha empresa é apenas esse blog E vivo apenas de internet Eu e 11 colaboradores A gente vive apenas da rede social Produzindo conteúdo E conversando com pessoas, né? Eu acho que acima de qualquer audiência A gente fala com gente Com pessoa Com família E com diversos nichos Que a gente acaba atingindo E aí eu sempre falo assim A gente tá ali com uma blogueira muito conhecida da cidade Que é a Rafa Rabelo E eu sempre falo com a Rafa A gente fez uma viagem recentemente Sobre turismo Toda postagem que você faz no seu Instagram Você atinge alguma pessoa Mesmo você tendo um seguidor Mil seguidores Cem mil seguidores Todas as postagens que a gente põe na internet A gente atinge alguém E essa postagem vai gerar sentimentos na pessoa Mas que sentimento é esse? Ah, tô postando aqui Tô palestrando na Campus Party Tá, mas eu postei porque eu quero mostrar Que eu vim trazer conteúdo Ou porque eu só tô querendo ostentar Ah, tô palestrando na Campus Party A mensagem que a gente constrói Nas redes sociais No YouTube E até na... Influenciar... Gente, há anos atrás Anos 90 A gente já tinha uma das maiores influenciadoras Que marcou a minha geração Eu tenho 33 anos A pessoa que mais me influenciou E mais marcou a minha geração Foi a Xuxa Levanta a mão aí Quem assistiu a Xuxa Pra eu ver aqui Pô, tem muito Balzaciana aí, viu A pessoa que mais me influenciou E eu nem sei se ela sabe Que naquela época Ela já tava influenciando pessoas Foi Xuxa Antes da Xuxa A gente teve a turma do Balão Mágico Hoje em dia Quem mais influencia A geração jovem Tim É a Maísa lá No programa da Maísa Quem assiste Maísa Levanta a mão aí pra eu ver É, tem uma galerinha Que curte a Maísa, né Então a gente vem falar aqui Sobre esse conteúdo Da importância do post E aí vem uma pergunta Levanta a mão pra mim Quem acha que a internet Gera inveja Levanta a mão pra mim Quem acha que a internet Gera desejo de fazer alguma coisa É, eu acho que a gente tá falando A mesma língua aqui, então O certo seria Quando alguém postar um conteúdo Mostrar que caminho Que a gente deve seguir Ó, tô aqui em Brasília No Estádio Nacional Vem pra Campus Party Tá, eu tô dando uma sugestão Ó, tô aqui em Brasília No evento de tecnologia Só esse evento É o melhor evento de tecnologia O que a rede social Tem que fazer com a gente? Manipular ou influenciar? Bom, com essa ideia De Consuma conteúdo Que te deixa feliz Levanta a mão Quem viu uma notícia ruim Ontem Só pra eu ter uma ideia Quem viu alguma notícia ruim? E quem viu uma notícia Que não te deixou Feliz Assim Todos os dias Você liga ali A emissora A, B, C E vê muita informação Assalto Tiro Porrada Sequestro Dengue Gripe A vida real Tem muito Conteúdo pesado Não dá pra gente filtrar O que a vida real Faz Mas hoje A nossa ideia É Influenciar Para o bem Levanta a mão Quem quer Saber Como influenciar Para o bem Pra eu ter uma ideia aí Uou Então bora junto Pra fazer esse bate-papo Eu tenho alguns convidados especiais A Youtuber Que também é psicóloga Pela Universidade de Brasília Duda Regra 9 Vamos bater palom pra ela gente Aí Eu pensei Vou chamar uma Youtuber Porque ela é psicóloga Se reinventou no Youtube Toda cheia de piadinha Tem muita coisa legal Pra contar pra gente Vou chamar A Digital Influencer Negra E estilosa Ela ensina a fazer pudim Mostra como que ela cozinha Como ela pinta A parede da casa dela E como é que ela aproveita O restinho de tinta Pra pintar debaixo da pia Vida real Aí Eu pensei Bom, eu tenho que mesclar isso aí Com a galera Aí Que conversa também Com outro público Chamei a servidora pública de Brasília Call Janet Ela faz o blog Cheia de segredos E troca uma ideia Como ninguém Sobre Aonde você comer A alta gastronomia E aonde você comer A baixa gastronomia Eu gosto mais dessa aqui O dogão Vamos comer ali Uma coisa Preço real E aí também Eu falei Bom Esse negócio aqui Tá legal Youtube É blogueiro Digital Influencer Bora chamar uma pessoa Da TV Convidei a Bárbara Lins Que é repórter De televisão E faz um blog Chamado Descoberta Bárbaras Descoberta Bárbara O que a Babi faz lá Viagens incríveis Como você Conhecer Brasília Além do quadrado Porque Brasília O pessoal conhece muito O lado político De Brasília E Brasília É muito além da política Agora eu vou me apresentar Agora que eu já Dançamos funk Que conversei Contextualizei O que é isso aqui Que influência Para o bem É essa Eu queria convidar vocês Agora para Conhecerem cada um Dos perfis Né Cada um vai se apresentar Um pouquinho Sobre o seu conteúdo Começa com Bárbara Lins Tem microfone aí Duda Babi Se apresenta para essa galera Ok Então Meu nome é Bárbara Lins Tem muita gente Que conhece pela TV Mas também tem Um outro lado meu Que eu tenho Um Instagram E um blog Onde eu divulgo Coisas sobre turismo Sobre Brasília Coisas pessoais também Altas Descobertas Que foi assim Que surgiu meu blog Que é o Descobertas Bárbaras E é onde eu Divido um pouco De tudo que eu descubro Numa jornada pessoal mesmo De alto desenvolvimento E também muito das coisas Dos lugares Por onde eu viajo Por onde eu vou E para mim é uma honra Estar dividindo aqui a mesa Com esses blogueiros Youtubers Porque Assim Eu tenho voltado muito Para produzir um conteúdo Na linha do que o Heldo Tem proposto Que é uma influência Para inspirar E toda palestra Os cursos que eu vou Eu falo muito De autenticidade A gente vai conversar Muito sobre isso hoje Mas é o que eu tento me mover Eu não publico nada Eu não divulgo nada Que eu não tenha vivido mesmo Eu ou então Algum colaboror do site Mas bem A gente vai explicar Um pouquinho mais Sobre isso E é isso Eu tenho o blog Descobertas Bárbaras E o Instagram Que é o Babi Lins Oi, eu sou a Duda Eu tenho um canal No YouTube Um podcast E eu faço Humor basicamente Eu acho que é importante A gente Não se levar Tão a sério A gente Ter um lugar Um lugarzinho Para a gente Poder relaxar De tanta notícia ruim De tanta coisa ruim Que a gente vê por aí Então é o Regra 9 E o meu podcast Obrigado, querida Obrigada, gente Eu vou ficar de pé Porque esse momento É muito foda Na minha vida Começa Porque quantos pretos Vocês estão vendo Aqui no rolê De cima Quantos pretos Vocês estão vendo No rolê aí De baixo Só que eu estou Muito emocionada Também Não só por ser A preta do rolê Aqui Porque Tudo começou Bem assim Eu fui mãe Aos 16 anos E eu entrei Num relacionamento Meio complicado Uma parada lá Que eu não estava curtindo Eu resolvi Quebrar um ciclo E essa pessoa Não sabe Que eu Tipo A minha vida inteira Ou depois Tipo assim Todas as loucuras Que eu já fiz Na minha família Eu sou conhecida Como doida Sabe Porque eu cheguei Aqui em Brasília Arrastando uma mala rosa Aqui na rodoviária Do plano Em 2010 E uma criança De 3 anos Hoje a minha filha Tem 13 anos Ela é fluente No inglês Ela é uma artista Maravilhosa Se apresenta hoje Só que eu resolvi Quebrar um ciclo De abuso Que a minha mãe Que eu não sabia Que ela ia vir Que vivia um relacionamento Abusivo Com meu pai E eu tinha aquilo Mesmo amando demais O meu pai Era tudo Que eu não queria Pra mim E eu quebrei Esse ciclo Mãe Mãe Por favor Fica de pé Vamos bater uma palma Salva de palma Pra mãe dela Gente E vencer na vida Eu te amo E aí É A minha filha Começou a me incentivar Mãe Compartilha essas coisas Nas redes sociais Que não sei o que Que não sei o que E em 2014 Nasceu Negra estilosa Pra quebrar um ciclo De relacionamento abusivo De mimimi Que você não consegue Que você não pode Fácil não é Eu não cheguei lá ainda Porque eu quero Mas a gente tá indo Corre Show de bola Boa tarde Me chamo Cal Genet Sou Uma educadora Há 25 anos Na secretaria de educação E sempre fui uma influenciadora E depois observei Gente, influenciador Agora eu não trabalho É uma profissão Então eu vou me profissionalizar E no momento Aí na época Fiz o blog Cheias de segredos Que não são mulheres Cheias de segredos São pessoas Cheias de segredos Comecei com a gastronomia Uma amante da gastronomia Conhecendo e falando De todos os lugares Viáveis Que qualquer pessoa Pode ir E com isso Foram outras coisas Sendo solicitadas Como uma mulher madura Falar com o público De todas as idades E de outras coisas Desde a educação Empreendedorismo Gastronomia Estética Beleza E o Cheias de segredos Cada dia tem crescido mais São três anos e meio de blog Com pautas incríveis Todos os dias E é uma honra estar aqui Pela segunda vez nesse palco Nesse não A gente cresceu A gente estava num palco Menor o ano passado Hoje Estamos num palco Principal Com muito orgulho Com um projeto incrível E ser influência É isso É você falar De coisas boas É influenciar Para o bem Desde a parte Empreendedora Como a social E gente Eu convido vocês Para vocês visitarem O Cheias de segredos Porque eu tenho certeza Que vocês vão se apaixonar E de alguma maneira Contribuir para isso Obrigada Show de bola Bom gente A gente tem aqui Algumas ideias Sobre influenciar Para o bem E a primeira delas é Eu recebi um dia desse No Instagram Da Rafaela Que ela falou assim Heldo Eu vou deixar de seguir Quem não me segue Levanta a mão Quem deixa de seguir Quem para de seguir vocês Ah não está me seguindo Eu não vou me seguir mais Olha ó Monique magoada Magoada ali no cantinho Ivan magoado Gente O nosso contexto Vem todo assim Ah não vou seguir Porque não está me seguindo Na rede social A qual tem 60 mil seguidores O Instagram só permite Você seguir 7 mil Então ao seguir alguém A gente tem que ter critério O critério é Vou seguir fulano O João Porque ele está me seguindo Ou vou seguir o João Porque ele mostra Novidade de tecnologia Telefone que está bombando O novo software de celular A gente tem que filtrar Se a gente vai seguir as pessoas Por ego Por status Ou se a gente vai seguir as pessoas Porque tem um conteúdo bom Babi Fale um pouquinho sobre isso Começa sempre comigo Deu ruim Eu só sigo O que me inspira Só sigo O que me inspira mesmo E é libertador Gente Se vocês não fizeram isso Façam isso um dia Pegue a sua feed lá E vai dar um silencial De seguir Quem não te inspira Quem não te agrega Um conteúdo E como produtora de conteúdo Eu sempre penso Eu sempre penso Antes de publicar Isso vai agregar alguma coisa Na vida de alguém Ou vai dar só curtida vazia Que não vai dar em nada Eu sempre estou com isso na cabeça Antes de publicar alguma coisa E a partir do momento Como consumidora também De conteúdo Eu só vou consumir O que me faz bem O que vai agregar Com alguma informação Inspiração de viagem Inspiração sobre empreendedorismo Que é uma coisa que eu gosto Criatividade Inovação O meu feed Ele está bem limpinho E que não vai despertar Nenhum sentimento ruim Ou não vai fazer Com que eu me sinta Que eu estou perdendo tempo Então a minha preocupação É muito grande com isso É, eu acho importante É importantíssimo É essencial você seguir Fala pertinho do microfone É essencial você seguir Quem te inspira Eu acho que Para você se descobrir Como Quem é você Mais do que Ah, eu vou fazer O que a Babi está fazendo Porque eu acho legal É mais uma coisa assim Poxa, a Babi está fazendo Eu vou fazer aqui Uma coisa Ela se desafiou Eu vou me desafiar também Então eu acho que É mais uma coisa Para despertar De dentro para fora Do que mais De fora para dentro É Então é mais É isso Ai, esse lance aí De seguir quem me segue Deixou de me seguir Mano Eu nem fico Preocupada mais com isso Eu acho que O mais interessante Da rede social É o compartilhamento Se essa pessoa Compartilha alguma coisa Que de alguma forma Te inspira a ser Uma pessoa melhor Tipo Eleva sua autoestima Sua energia Fica lá em cima Mano Vamos seguir pessoas Do bem, cara Agora tu vai lá Às vezes é seu amigo Eu deixei de seguir Meu marido Porque Tipo Conteúdo pesadão, mano Eu segui de volta Porque ele ficou Me enchendo o saco Para seguir de volta Casos de família Então Pois é Aqui a gente traz de tudo Vida real mesmo Siga pessoas Que agrega valores Ou que Soma com seus valores Com as coisas Que você acredita Com as coisas Que você defende Não fica nessa não Vou ter que seguir fulano Porque fulano Me seguiu Mano Assim não rola Eu ia falar coisa Mas não vou respeitar As crianças Né Qual o Dianet Eu na verdade Eu sou muito Desprecente Eu Eu não observo Quando a pessoa Deixa de me seguir Lógico que eu vou Sentir falta Daquela pessoa Que não está Engajando Não está conversando Comigo Porque eu adoro Responder Eu adoro esse engajamento Do bate-papo No direct Então se aquela pessoa Vai me chamar mais atenção Com certeza Eu vou fazer algo Especial para ela Eu vou estar observando O que ela vai estar fazendo Porque ela está Tendo essa interação Mas eu não percebo Quem deixou Realmente eu não percebo Agora sigo realmente Quem me inspira Quem pode Contribuir Quem está fazendo Alguma coisa de relevância Isso para mim É muito importante E o Instagram É tão sacana Para a gente Que produz conteúdo Ele criou Silenciar os coleguinhas Está seguindo De vez em quando Você vai lá espiar O que o colega está fazendo Mas está silenciado Não gente Desilencia a galera Que faz conteúdo bom E vamos acompanhar A pergunta que eu vou jogar Para os influenciadores Agora é Beleza Seguiu de volta Não seguiu de volta E quem A gente Não deve seguir Ficou nervosa Ah, eu acho que É justamente Quem tem um conteúdo Que não Não te agrega nada Churro Né E É, eu acho que é basicamente Porque tem gente Que segue Quem não gosta Só para criticar Por quê? Por quê? A pessoa segue Outra Só para Sei lá A pessoa posta Uma foto Com uma roupa Fica Esse vestidinho Está feio em você Por quê? Por quê? Para quê? Sabe, um comentário ridículo E assim Totalmente desnecessário Então Eu acho que Você tem que seguir Quem realmente Você quer Te inspira Te inspira E passa longe Você não gosta Não gosta Ué Tem tanta gente Maravilhosa no mundo Para você seguir E se inspirar E né E trabalhar isso E trabalhar isso Dentro de você também Principalmente Porque a rede social É para a gente Se conectar Mas é para a gente Se conectar também E na internet Tem o filtro Né Você assiste Quem você Escolheu seguir Você vai curtir Quem você Escolheu acompanhar O teu feed É feito De pessoas Que você escolheu Ali Ver o que a pessoa Está fazendo Então hoje Esse conteúdo On demand Conteúdo por demand É a gente Que tem o poder De escolher Quem que a gente Vai acompanhar É Eu dei uma coisa Eu não sigo Feed perfeito Feed perfeitinho As que elas Podem todas produzir Eu não sigo aqui Nem consigo fazer isso Ainda Não Não sigo Não sigo E uma coisa Para quem está Querendo produzir Conteúdo É cada vez Mais real As pessoas Não vão mais Atrás de coisas Perfeitas De coisas Platicamente Perfeitas Assim Há uma busca Cada vez maior E isso tem pesquisas Tem tendências A busca pelo real A busca Até entender Como as pessoas fazem E isso tem um retorno Muito grande Tem o que é Engajamento Eu não sei Se vocês acompanharam Quem gosta De curtir isso De entender Marketing digital Tem o caso Daquela influenciadora Com 2 milhões De seguidores Que vendeu 36 camisetas Não converte Engajamento Porque ela Não tem conversa Não é real As pessoas Não se sentem Não tem conexão Com aquilo E o pessoal Fala Mas se eu publicar Uma foto feia Uma foto De bastidor Vai perder A magia Não vai Uma das minhas fotos Agora Que teve mais Engajamento Foram 300 Comentários Foi uma De eu mostrando Como eu tiro As minhas fotos Da forma mais Tosca possível Pegando liguinha Pegando uma chinela E colocando nos lugares E mostrando Do jeito que é A vida real Eu tive muito engajamento Muita conversa E muita conexão Que é o que me paga Hoje eu estou Nessas redes sociais Continuo Porque me paga Muito essa conexão É a conversa gerada E isso só faz Quando é real Babi Bem certo isso Eu não consigo Usar nenhum aplicativo Que mexe nas fotos Então as minhas fotos Vai ser a cal mesmo Lógico que eu tenho Que fazer uma foto De qualidade Ou com fotógrafo Ou eu mesma Mas assim Não consigo usar Os aplicativos E milhões de filtros Não sei usar Quero até aprender Viu Rafa Outra coisa Gente que mostra Felicidade 24 horas Eu não aguento Eu não sigo Eu não sigo Porque eu não consigo Acreditar que a pessoa É 24 horas Feliz E perfeita Então eu já paro De seguir Ah não É muita felicidade Não existe não Tudo bem A gente tem que ser feliz Mas 24 horas Perfeição Riqueza Eu não consigo seguir Eu fico esse meu De cara Falei não Isso não existe Porque a realidade A gente tem que acordar cedo Trabalhar Tá amassada Tá de mau humor Tá com TPM Tá milhões de coisas Briga com o marido O carro deu ruim Esse dia a call Tava lá no meio da rua Pô meu carro apagou Não vou chegar em lugar nenhum hoje Vou ficar emperrada aqui Alguém vem me ajudar aqui É QNA Vamos fazer trilha Eu falei Gente eu nunca fiz trilha na vida Eu sofri Eu não podia mostrar lá Que era lindo O lugar era lindo E maravilhoso Mas eu nunca tinha feito trilha Aliás eu não caminho gente Eu falei Gente eu não estou acostumada Com caminhar Eu mostrei lá Tanta gente mandava mensagem Morrendo de rir Mas é isso É isso Às vezes eu estou No meu trabalho E eu mostro lá no meu trabalho Que o meu espaço Gastronomia lá É um quiosquezinho Com aquelas Negócios de pôr e coxinha Ali é meu espaço Gastronômico Não tem como Lógico que eu gosto De restaurante bom Mas é o que eu tinha naquele momento Então é realidade Tem que ser realidade para mim E para quem trabalha com rede social Ou pretende Ou gosta E porque é legal ter os seguidores massa lá seguindo a gente O jeito de você fazer seu marketing dentro da rede social Sem pagar impulsionamento nem nada É seguir pessoas que te inspiram Que você gosta Porque aí você consegue comentar nas fotos dessas pessoas Comentários relevantes Isso desperta a curiosidade dos seguidores dessas pessoas Para saber quem é essa pessoa Que está sempre lá fazendo comentário massa Ai que foda esse comentário Que não sei o que Que vai ter o seu perfil Provavelmente vai se identificar com o seu perfil Porque é público similar Com o perfil daquela pessoa que você segue E você começa a ter um público orgânico Super engajado Fica aí a dica para vocês Já que todos falaram coisas maravilhosas A Agatha é a que manja dos Paranauê de atrair novos seguidores Depois ela vai falar isso aqui para vocês E agora a gente vem pensar Uma coisa que a Bárbara Lins até falou De beleza Entendemos o que é influenciar para o bem Entendemos que a gente precisa filtrar Quem a gente assiste Quem a gente consome Que tipo de conteúdo você está absorvendo E como que a gente faz Eu quero que cada um vai dar um depoimento Para produzir conteúdo para o bem Bárbara Você que se expressa muito sobre o turismo Como é que você monta as suas pautas E trabalha esses conteúdos Que você inspira muitas pessoas a viajar Conhecer Terra Ronca Que é uma região linda ao redor de Brasília Levanta a mão se alguém já foi em Terra Ronca Só para eu ter uma avaliação livre Já tem um, dois Pirinópolis Quem já foi em Pirinópolis para eu ter uma ideia? Chapada dos Veadeiros Pois é O blog da colega fala justamente Esses lugares ao redor de Brasília Essas descobertas bárbaras Eu coloco no blog Lugares maravilhosos perto de Brasília E que são pouco conhecidos pelos brasilienses Então assim, é uma coisa que eu faço bastante Por prazer Porque eu realmente faço Todo fim de semana que eu estou aqui Eu tento descobrir um lugar novo E o Cerrado tem locais maravilhosos Locais incríveis O Cerrado tem para a gente conhecer E o pessoal não conhece Então eu decidi fazer esse blog Para compartilhar o que é bom Porque eu acredito nisso O que é bom fica ainda melhor Quando é compartilhado Então o blog eu coloco exatamente isso E eu não escolho lugares Que já estão bombando Não escolho locais Que a galera tem muita grana E me convida lá Só para fazer uns stories Ou quer pagar Para fazer alguma coisa Eu tento buscar também Lugares pequenos A galera de empreendedores familiares Um caso que a gente até conversou No lançamento do Guia do Turismo Rural Aqui no DF É um caso, por exemplo, do Sítio Chitara É um sítio aqui perto de Brasília Fica na região do Lago Oeste Que é um de dez cachoeiras lá dentro Assim, eles eram aposentados Não sabiam mais o que fazer Decidiram abrir a chácara deles Que tem dez cachoeiras E eles estavam passando por uma situação Assim, dificuldades financeiras E me chamaram Bárbara, faz um post no seu blog Sobre a nossa fazenda Que a gente vai abrir para o público E aí eu fiz num domingo Um negócio bombou Porque foi isso Usando linguagem de real também Deu 30 mil acessos já no primeiro dia Eles não têm mais agenda Quase para o fim do ano Assim, são pessoas ali Que vivem na comunidade Na fazenda Que tinham potencial E juntar também as pessoas Que queriam ver algo novo em Brasília Queriam fazer algo diferente Eu acho que a nossa função Também é intermediar isso É um conteúdo bacana Pessoas que têm alguma coisa para vender E pessoas que querem consumir esse conteúdo A gente fica nesse meio termo Porque tem muita gente Que tem uma história incrível Como empreendedor para contar Uma história incrível De um projeto social De algo que a pessoa faz E às vezes a gente não conhece Então, através de quem produz conteúdo Com qualidade Que a gente consegue chegar No nível dessas pessoas E absorver um conteúdo propositivo Então, esse case da Bárbara Lins É ligado ao Sindicato de Turismo Rural Do Distrito Federal Um empreendimento Que tem 10 cachoeiras Um espaço natural E muita gente em Brasília Ah, Brasília não tem nada para fazer Ah, Brasília não tem o que fazer No final de semana Ah, queria sabadão Curtir um lugar diferente Um espaço diferente E não estou conseguindo encontrar Então, muita gente Fica procurando ambientes assim E aí Quando uma jornalista Posta uma reportagem Falando de um lugar incrível Joga isso no Instagram E a empresária Liga para Eldo Aquela matéria da Bárbara Lins Fez o meu negócio funcionar Eu estou conseguindo pagar Os meus funcionários E vou contratar mais uma pessoa Para trabalhar aqui na fazenda Essa é o case Do que a Bárbara Acabou de contar para a gente Que inspirou A gente a convidar ela Para esse Momento aqui Do tanto que uma matéria De uma história De uma família De um empreendimento turístico Pode mudar A vida dos outros E às vezes a gente nem sabe Nem sabe a importância daquilo Para a pessoa do lado de lá De um empreendimento Regra nove Duda Conta um pouquinho para a gente aí Como que você pauta Seu público lá No seu canal do YouTube Você joga muito humor Brinca com coisa de cinquenta coisas Como que você pensa ali De Tem muita gente deprimida Nas redes sociais Tem muita gente Que não está bem E aí vai procurar um conteúdo Para ficar um pouco melhor E é esse filtro Que as pessoas precisam fazer Na internet O meu conteúdo É muito baseado No meu público Então assim O meu público É o meu termômetro E o meu É a minha base De ideias Por exemplo Sempre Eu leio todos os comentários Absolutamente tudo Claro que tem alguns Que não Mas tem muitos comentários Que Não, Duda Faz Dá uma ideia bacana De uma lista Por exemplo Ou de um vídeo qualquer Ou até de uma série De vídeos Então Eu pego muito Dessas coisas E Eu consegui Adaptar Assim A leitura dos comentários Em Em Ideias Assim Eu leio os comentários Nossa Isso aqui Às vezes a pessoa Só comentou Ela nem Esperava Que o comentário dela Fosse virar alguma coisa Você criou um quadro No seu canal Que chama A pessoa entra lá E deixa um depoimento No Google Docs E você Vai contar as histórias Sim É o Revelando os Segredos As pessoas Elas contam o segredo Anonimamente Não tem absolutamente Nenhum Jeito de identificar Eu recebo só o segredo Não recebo e-mail Não recebo nome Idade Nada Só recebo o segredo Da pessoa E eu faço um vídeo Só revelando os segredos Então Fica uma coisa engraçada Porque Tem segredos muito engraçados Segredos que as pessoas Olha Ela está cheia Ela está cheia De segredos E assim São segredos Irreveláveis Mas a pessoa Ela se sente Poxa Tirei um peso do ombro Porque Não é mais meu Esse segredo E Gerou um conteúdo Bacana Então É uma série Que eu comecei Sem a menor pretensão E assim Está bombando A galera está Enchendo lá O meu Google Docs De Segredos Agda Bom Vou contar uma história Eu sou mineira E mineira adora contar um caos Pois é Quando eu comecei O meu rolê Na internet E tudo mais Era para compartilhar As coisas que eu fazia Menino Untar meu cabelo Lá Com gordura de porco Que é uma beleza Tipo aí Desculpa os veganos E tal Mas é É do rolê E resgatar receitas Antigas Da minha avó E também Tipo Mineira É o pobre Mano A gente manda Manja de cada Gambiarra E que às vezes Está bem na cara Da pessoa Mas as pessoas Não estão vendo Aí tu vai lá Posta um videozinho Tipo Do pudim de leite em pó Muito bom Baixa a caloria Econômico Fica pronto rapidinho E a galera curte Esse tipo de coisa No início Era isso Gente Eu tinha um Samsung Menino do céu Eu estava até conversando Com o Natal Esses dias Que o bichinho Era bem capenga A resolução dos vídeos São horrorosas E a galera curtia A galera também gosta De ver a gente Se lascando Eu sou dona de casa Eu sou mãe Menina Autos rolê Estudo Ainda fico inventando moda Na internet Que tudo demanda tempo E aí comecei a compartilhar Rotina de dona de casa Cuidando de casa É bom que Eu já me sinto Incentivada A arrumar a casa Porque eu já produzo Conteúdo junto Tenho que fazer mesmo E aí Era esse o rolê Do início do meu canal Comecei A ficar famosinha Aparecendo em revista Disse assim Hum Vou fazer o que as famosas Estão fazendo Tutorial de maquiagem Para as meninas Ficarem com cara De menina fina Mano Meu engajamento Foi lá no chão E eu só Me toquei Gente Eu faço publicidade Ainda bem Que eu não vou trabalhar Na área de publicidade Só resolvi fazer publicidade Para não ser blogueira burra Porque blogueira burra No rolê Não vai para frente Todo mundo Muta em cima de você As empresas Não te valorizam É uma merda E aí Eu fui Saquei Que o que Cara A galera Já está cansada Do que A Bárbara disse Consumir Aquele conteúdo Repetitivo Porra Minha realidade Não é essa Eu vou compartilhar O que Realidade Então Eu estou resgatando O meu público Tentei fazer um limpa No meu Instagram Que a pessoa está com 50k E não dá nem mil curtidas No rolê Aí Não tem como fazer limpa Não tem conta falsa Tipo Limpar o rolê Não menino Todo mundo é real Então eu comecei a fazer um trabalho De resgatar a Agda Tipo Não adianta Você ser um Um personagem Na internet Se você quer ter sucesso Na internet Seja você Porque personagem Chega uma hora Que sua máscara vai cair Você não vai ter mais fala Você não tem mais espaço Para atuar Agora Se você é vida real Se você está ali de verdade Menino Eu não estou nem conseguindo Mais fazer tantas histórias Menino Porque Sabe Eu tenho tanta coisa Para compartilhar com as pessoas E aí eu fico E a galera está curtindo O meu engajamento aumentou E tudo mais Esse era o caso Então Como eu havia falado Eu comecei com a gastronomia E visitando No trabalho mesmo Eu tinha que almoçar E ia sempre para um restaurante bom Só que as pessoas ficavam assim Mas você consegue pagar Tanta conta de restaurante Tinha um truque Primeiro Vou fazer um depoimento Um dia desse Tem uns dois meses Que eu falei Qual? Você vai ficar só postando Esses restaurantes aí De 300, 400 reais Vamos botar a vida real Nesse rolê aí Que não está dando certo não Cadê as comidas mais acessíveis? Daí ela começou a ir Em cachorro quente Apareceu comendo Nos lugares De food truck É ou não é? Com certeza Mas o truque Que eu sempre falo Para as pessoas Que acham Que eu estou pagando Conta cara Não Em Brasília Está cheio de passaportes De gastronomia Você compra um prato Ganha 100% no outro Então aquela conta Que você vai com amigo Amiga com marido Que era 300 Fica 150 E você vai Para os lugares Agora com esses Food trucks Mais chiques E outra coisa Gente Eu não pago em tudo Que eu vou não Eu sou convidada Para conhecer Para falar o que eu acho Mas saiba E aí depois você Inspira ou manipula Esse aqui é o melhor Restaurante Ou você vem conhecer Esse aqui? Aí eu deixo bem claro As pessoas às vezes Falam assim Ah você foi em tal Restaurante Que eu vi no seu History Mas eu não fui no seu feed Ah eu vou contar Um segredo meu Quando eu estou lá No Instagram Falando que eu estou No lugar E depois eu não Postei no feed Eu não gostei Daquele lugar Então só vai Para o meu feed Mas você fala mal dele? Você vai falar mal dele? Não Eu sempre dou um feedback Para o proprietário Você faz a Cátia sumida Não Eu sempre faço um feedback Para o proprietário Que alguma coisa Precisa melhorar Ou então eu falo A pessoa fica claro Nos meus vídeos Que eu estou lá Que eu estou conhecendo Mas não está legal Vou citar um exemplo Ontem eu fui para um café Fui dois vídeos E em nenhum momento Eu fiz foto comendo Falando Saiba porque eu não gostei Qual? A Fernanda vai pegar O microfone Para a gente agora Porque aqui na plateia Eu vi vários blogueiros Jornalistas Influenciadores Levanta a mão para mim Quem produz conteúdo aí Que eu quero conhecer a galera Fernanda Vamos passar aí Para conhecer quem está Fala o nome Fala o seu produto Instagram É Meu nome é Adhemar Estou começando agora Acabei de criar um canal No YouTube Bella Shell Connection Sobre política Comentário político Que legal É Eu já tenho um tempo Uma página No Facebook De meme Estou passando agora Estou tentando migrar Esse público agora Para o Instagram E estou abrindo um podcast Estou começando Que está a tendência agora Os podcasts Exatamente Então Eu já estou um tempo No Facebook Estou saindo para ir Para as outras mídias E eu e um amigo meu Do Rio de Janeiro A gente está com esse canal Bella Shell Connection Está no YouTube Tem no Instagram E no Face também E vamos começar Um podcast Basicamente Sobre Análise política Comentário político Um pouco humor Político também Meme de humor político O negócio Eu acho foda Porque Gera Gera muito Engajamento É muito engajamento Muita crítica Eu gosto disso também Trinta política Eu adoro Eu escuto muito assim Na internet Ah não gosto de política Não vou debater política Não vou falar sobre política Mas tudo é política Se a gente está aqui Na Campus Pab É porque alguém Está patrocinando o evento É porque um deputado Mandou uma emenda Se a gente não pode Estacionar ali Na frente do Eixão É porque tem uma lei Que criou Aquela alimentação Tudo é política Ou você faz parte da política Ou a galera que vai lá Vai mandar em você É isso Não tem como fugir E falar de política Num viés um pouco mais de humor Um pouco mais leve E ultimamente Fazer humor político Anda sendo muito fácil Porque a política em si mesmo Anda Anda sendo ridícula De certa forma Então O trabalho De fazer meme Sobre política Anda muito fácil Porque Boa parte Por exemplo Que o governo Eles já fazem O papel deles Já é um meme Por si mesmo Então você só precisa Trabalhar um pouquinho E para lá Então Fazer E ultimamente A discussão política Anda crescendo As pessoas não andam achando Não andam se distanciando Do debate político Elas andam querendo Conteúdo sobre política Inclusive conteúdo qualificado Conteúdo é bem feito Lógico Não só aquela notícia ruim Das merda Que tem dado na política É Mas um pouco da análise O jornalismo Ele não serve hoje Para você Saber do que está acontecendo Ele serve para você Entender o que está acontecendo Por isso inclusive A demanda do podcast Uma dica também Para quem está produzindo Conteúdo Ele falou Tocou num ponto Que gera Que ele falou assim Quem está gerando Conteúdo E quer que esse conteúdo Seja compartilhado Vale uma dica Mexer muito com emoção E tem emoção De inspiração De ficar animado E inspiração De raiva Raiva também São duas emoções Chamam de emoções quentes Para você compartilhar Conteúdo Então emoção quente Que é Te desperta uma risada Muito grande Desperta raiva Essas emoções São legais Geram alto engajamento E compartilhar As pessoas tendem A compartilhar mais Bom Tem um grande portal De cinema aqui Que inspira muito A ver filmes Tem podcast Que é o Brunão Do Refil Fernanda Vamos ouvir Ele está aí Do seu lado ali Levanta a mão aí Brunão Está ali sentado Escondido Não Brunão Não Ali está o Bacon Zitz Que é do portal Refil Que é um portal Super conhecido Que está sempre falando Cinemas Séries Levanta aí Para a gente te ver Se apresente aí Se acuse Oi Eu sou o Bacon Zitz A gente faz Dois podcasts Principalmente Dois por semana Segunda-feira A gente tem o nosso noticiário Com notícias bizarras Top 5 de bilheteria Notícias de cinema Filmes que estão saindo Séries que estão saindo Etc E tal E toda Quarta-feira Sai o podcast Sobre um filme Uma série Filmes que estão fazendo 30 anos 20 anos Filmes que saíram ontem E aí vocês sempre vão Na cabine antes Assistir E opinam depois É Além disso A gente tem um canal No YouTube Que a gente faz O Vale a Pena Do A Pena Que cabine de imprensa E sai do cinema De fã pra fã Não é uma crítica De estilo É um comentário mesmo Real É um comentário De público pra público Tem mais instagramers Youtubers aí Quem levanta a mão Pra gente conhecer Vamos passar esse microfone Aí pra galera Vai lá Tem um bem aqui Vamos Você quer falar? Aí Boa tarde Olá Vou levantar pra todo mundo Me ver também Porque eu sou pequena Senão ninguém vai ver A minha cara Eu sou Gabriela Salf E faço parte do Afro Ricas Então a gente tem pouco tempo Mas já estamos operando aí Desde março No YouTube E já alguns meses mais No Instagram Então em resumo A gente é um projeto De educação Focado em atender Mulheres negras E passar pra essa população Informações relevantes Que façam diferença No desenvolvimento profissional E pessoal delas Então a gente está trazendo Informação sobre habilidades Interpessoais Propósito no trabalho Educação financeira Enfim Diferentes temáticas E aí eu achei interessante A gente mencionar Sobre política Porque a gente sabe Que a tecnologia E com seus algoritmos Ela cria uma tendência Em que as pessoas Acabam recebendo Mais informações Que tem uma probabilidade maior De que elas gostem Daquele conteúdo Então num momento Tão delicado Que a gente está vivendo Politicamente Eu fico me questionando Como criadores de conteúdo Como é que a gente pode Criar informação de qualidade Que promova e facilite O diálogo entre pessoas De diferentes opiniões Porque a gente está vivendo Num contexto extremamente polarizado Em que as pessoas Estão com suas certezas E não estão abertas Para dialogar E num lugar E num lugar Onde não existe diálogo Não é possível Um desenvolvimento Como sociedade Nem é fazer a democracia Que é tudo um diálogo Tudo um Ouvir o próximo Entender Enfim, fica aí a pergunta Eu acho que aqui Tem mais meninas também Passar para elas Vamos ouvir a galera Oi pessoal Boa tarde Eu sou a Michelle Macedo Eu tenho um blog Há um ano e meio Que é a tendência e influência E eu trabalho com o meu blog Eu falo sobre lifestyle Eu falo sobre dicas da cidade Gastronomia Conheço todos Que estão aqui no palco São todos meus amigos Nos conhecemos Menos o Helder Que a gente estudou junto Na faculdade de jornalismo Mas os outros Eu conheço por causa Da profissão de produtor Produção de conteúdo Digital influencer E também trabalho com o meu Instagram Que é ArrobaMimacedo Onde eu defendo a bandeira Do cabelo cacheado Transição capilar Aceitação Empoderamento E é isso E parabéns para vocês São todos uns lindos Boa tarde Boa tarde Bom Eu me chamo Thaís de Lourdes Mas todo mundo me conhece Como Thalu Eu sou de Manaus E eu fui para Campus Party Lá em São Paulo A primeira vez E cheguei lá em São Paulo E não senti vontade De voltar para Manaus E aí desde fevereiro Eu estou morando em São Paulo E postando no Youtube Como eu estou vivendo lá Meio que para mim Eu quero assistir seu canal O que aprendi hoje Porta Lu Lá no Youtube E assim Para minha mãe Ver que eu estou bem Mesmo com os perrengues Então assim Quando eles falaram de Mostrar a verdade Mostrar realmente O que está acontecendo Todos os meus vídeos São vlogs E assim Eu fazendo na rua No busão No metrô Onde eu estou Eu pego o celular Tipo o meu celular Não é uma coisa Tipo incrível Mas eu não largo ele por nada Porque assim Tudo o que eu passei Desde que eu saí de Manaus Desde que eu fui para São Paulo Postar vídeo no canal Me dá uma satisfação De continuar É o teu desabafo E aí assim Semana passada Eu recebi uma mensagem De uma moça Que estudou comigo Na quinta série Falando que Ela não tinha Vontade de Fazer faculdade Porque ela não tinha se encontrado E quando ela assistiu O meu vídeo Falando que eu Estava morando em São Paulo Comendo no bom prato Com pessoas Que não tem casa Pessoas com problemas Com drogas E tudo mais Ela virou para ela mesma E falou O que é que eu estou fazendo Porque eu não vou procurar O que eu gosto E ela falou Que foi atrás Do que ela gostava Porque ela falou Que ela tinha pouco tempo E ela não aguentava Mais viver uma vida Que não era dela E assim Do nada Anos sem falar com a pessoa E assim E eu estava um mês Sem postar vídeo Porque eu estava muito triste Por saudade da minha família E quando eu vi aquilo Eu falei Mano Eu não posso parar É isso E eu conversei Com todos os contatos Que eu tinha Para conseguir Um voucher Assim Cortesia Para vir para cá Para continuar gravando vídeo Porque O primeiro incentivo Para gravar Foi a Campus Party E eu já falei para mim Vou seguir a Campus Party Para onde eu for Já estou tentando conseguir Para ir para Natal Para ir para Goiás Viva o Campuzera Raiz Como a gente chama Mano Estou com a credencial Estou assim Estou vivendo isso Porque foi isso Que me motivou A sair da zona de conforto E mostrar para as pessoas Que dá para fazer Você não precisa ser fake Você só precisa ser você Repete seu nome para mim Meu nome é Thaís de Lourdes Gente, vamos bater palma Para ela, por favor Aê História linda Parabéns, Thaís Muito obrigada Esse tipo de história, né, Bárbara Que a gente tem que ouvir Que a gente tem que compartilhar A vida real mesmo Que as pessoas vivem no dia a dia Tem mais creators aí Jornalista, blogueiro Vamos ouvir Tem umas pequenininhas aqui Ó, Fê Vamos ouvir as meninas Olá Eu sou a Larissa Tenho nove anos Eu tenho um Instagram Chamado Larissa Estudio Grã E eu vou ensinar A fazer resumos Dicas de estudo Cores Como fazer Desenhos E muitas coisas E sua mãe te acompanha? Sim Que linda Vamos bater palma Para ela também, gente Está ali do lado Influenciador Mirim Que é a nova geração, né, Babi? Agora tem uma galera Pequenininha também Que influencia na rede social Sou a Giovana Tenho nove anos E também tem um Instagram Chamado Gibrandão Studios E lá eu também mostro muito Sobre a Campus Par E essas coisas Assim E eu também quero Mostrar Todas as Eu quero mostrar Meus resumos Essas coisas Assim Mais de estudo Muito lindo É isso As crianças também Podem influenciar A turma A Luna Outras crianças Isso move muito A rede social Cadê a Rafa Rabelo? Não vai falar Do olho mágico, gente? O que houve? Tem mais gente? Tem mais cliente? Levanta pra gente conhecer Pode ficar de pé Deixa eu só dar um recado Eu sou a Cris Estou trabalhando no governo de Goiás Então, Thaís Eu sou responsável Pela Campus Par Goiás Se eu passo pra lá Aê Thaís Thaís vai pra Campus Par E Goiás Que lindo Isso é gerar conexão Né, Bárbara? Cadê teu microfone? Puxa ali Deixa eu só falar uma coisa Eu, como educadora Quando eu vejo uma criança Já começando assim É muito interessante Eu mostro saber Um dia a dia Nas escolas públicas Do que as crianças Estão fazendo Nós temos um aluno Em Ceilândia De seis anos Que ele hoje está sendo o YouTube Mais assistido E lançou um livro agora no GDF E o meu dia a dia Ele começou com a gastronomia Mas ele vai muito além É justamente quando a gente visita Um restaurante Ou visita uma empresa E mostra o dia a dia deles E o que eles estão Oferecendo pra uma comunidade A gente está fomentando A economia da cidade A gente está fomentando A educação da cidade Então isso é influenciar pro bem Porque a gente modifica muito O comércio E as pessoas Gente Foi muito bom Essa tarde com vocês Ouvir histórias Contar histórias E influenciar pro bem É isso Cadê nossa musiquinha De encerramento? Muito obrigado A todo mundo que está aqui Parabéns a quem produz Conteúdo pro bem Cristiane Pereira Rafa Rabelo Flávia Kitt Ivan Carneiro Evely Monique Obrigado a Campus Par E pela oportunidade De eu vir Gerar conexões E obrigado a todos os amigos Que estão aqui Compartilhando esse momento A vocês Influenciadores Que aceitaram E é isso Obrigado por quem ficou Até o final E a gente continua na internet Põe o